e eu acho que tu não tá nem na hora de pico, 43 MB, 35 MB, 43 MB, tá vendo? pronto, então vamos entrar aqui, esse usuário tu sabe mudar depois né, se tu precisar mudar tu muda tá, aí o que é que eu vou fazer? primeira coisa quando você acessa a planilha é configurar o acesso dela né, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 porta que você tá usando é a padrão, 22, 24, certo, vamos lá, serviço, 24, beleza então, vou botar 24 aqui, vou fazendo uma revisão pra você ir vendo tá, o que é que eu vou fazer agora? eu vou verificar se a planilha tem acesso, essa planilha 28, tem acesso a sua microtec, como é que eu sei que ela vai ter esse acesso? por dois motivos, o primeiro é, ela vai escrever na sua planilha, vou mostrar isso, na sua microtec e a outra é, ela vai botar o nome da sua microtec aqui, sem você escrever, então na teoria é isso, vamos ver se ela vai fazer ó, deixa eu ver aqui, verifica se foi, se teve um comentário, tá, vamos lá, é, vamos lá, ó, ela botou o nome, tá então vamos olhar se ela, aqui é o seguinte, essa informação é que a planilha tá recebendo informação da sua, da sua microtec agora a gente vai ver se ela tá escrevendo na sua microtec, tá, como é que eu sei? vem aqui, ó, ó, facinho, IP, firewall, filtro, ó, aqui, ó, ela escreveu aqui, ó, tá vendo? tá vendo os comentáriosinho aqui? tô, ó, aí o que que acontece? que dia é hoje? 16 do 1, né, às 10h50, ele tá botando 10h59, acho que é a data a data, é, enfim, ela escreveu, tá vendo? só que ela escreve desabilitado pra não atrapalhar tua microtec, né, tá desativado só então não precisa ter essa regra, é só pra ela dizer assim, ó, eu consegui escrever lá, então se ela conseguir escrever, ela vai conseguir criar as regras, entendeu? as regras que tem que ser criadas, então vamos lá, ela escreveu, então tá tudo certo, vou voltar pro menu, tá? aí a próxima coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó, cadastro de clientes buscar os meninos lá, então o que que ele vai fazer? ele vai importar lá do secret se você estivesse usando algum sistema, tipo MKA, outro sistema por aí, MKSolution era puxar um relatório lá no sistema e jogar aqui dentro, entendeu? mas como tu usa a própria microtec, já vai direto então a gente vai buscar, aí ele vai perguntar qual microtec, eu quero ir nessa aqui, ó, vamos conectar, vamos ver se ele vai lá ver o que é que ele vai fazer aí, tá? vamos esperar é, direto ó lá, certo? ele trouxe todo mundo certo? veio todo mundo é, vieram 35, só que levando em consideração que tem 3, 2 fora, né? que é a 1 aqui, a 2 tá fora então 35 dá mais ou menos 33 33 clientes, né? vamos ver aqui, vamos ver olha lá, olha lá tá vendo? 33 clientes então tá vindo tranquilo, certo? então vamos vir pra cá agora veio os 33 tudo certo, pelo que eu vi, você já botou IP fixo nela show de bola já tem IP fixo e da faixa já é da faixa do CGNAT, né? vamos lá, voltar ao menu aqui então eu já tenho os clientes aqui beleza? o que é que eu vou fazer agora? vamos partir pra o HTB em nenhum momento a planilha vai derrubar cliente nenhum seu tá? eles não vão nem sentir o que a gente tá fazendo tá certo? fica tranquilo então vem aqui, ó implantar HTB tá vendo aqui? então eu venho aqui ele vai perguntar qual a microtech que eu quero fazer que é essa aqui, né? e vou abrir ela tá zerada porque a gente tá começando de novo vamos lá, o que é que eu preciso fazer? eu preciso trazer aqueles clientes que estão no cadastro lá pra cá importar sim, vieram todos, ó todos estão aqui tá? Reinaldo é o último vamos ver lá se Reinaldo é o último mesmo ó lá, ó tá vendo? então vieram todos tá? se tiver algum, se eu estiver sendo muito rápido você pede que eu fale mais devagar então o que é que a gente vai fazer agora? fizemos a opção 1 vamos pular tudo isso aqui e vamos para a opção 2 separar grupos ele precisa saber quais são os planos que você trabalha tá certo? então vamos lá a planilha precisa saber então vamos separar os grupos aqui ok pronto né? é, mais ou menos isso aí o que é que eu vou te pedir aqui? eu queria que você colocasse o upload que você gosta de trabalhar com seus clientes e o download lembrando lembrando um detalhe aí não é o Bust Limite aí é o plano normal a gente vai falar de Bust Limite lá na frente beleza? então aí é o plano normal então o que é que tu vai fazer aí? coloca o up e o down que tu quer entregar esse cliente lembrando um outro detalhe importante é quando a gente usa a banda larga o upload não é igual o download né? então fica ligado nisso pra não botar igual tá? isso não, eu tô perguntando porque tem gente que às vezes quer colocar 10 por 10 aí não dá, né? pronto fechou, né? vamos ao primeiro primeiro primeira mudança dessa planilha tá? vamos à primeira mudança dessa planilha que eu não sei se você já pegou você quer implantar o Bust Limite pra esses clientes? sabe que eu tô falando de Bust Limite, né? que é aquela explosão de 30 segundos que o cliente adora agradece ao cara pronto exatamente então como é que pode ser feito hoje a planilha ela faz manualmente ou ela faz automaticamente que é o que me pediram e eu vou te mostrar a parte automática tu não vai escrever nada só vai apertar o botão então assim o que que acontece? se você voltar aqui vou voltar aqui na planilha olha lá planos de acesso você não vai ver deixa eu ver aqui se tem algum não tem plano nenhum tá vendo aqui? que o primeiro plano aqui ele não tem ninguém agora eu vou voltar lá preste atenção nisso que é legal eu vou abrir aqui e vou vir nesse botãozinho aqui ó salvar planos quando eu boto salvar planos ele vai fazer o que? ele vai pegar esses três planos aqui e vai colocar lá naquela opçãozinha de planos e dizendo assim olha a planilha sabe agora quais são os planos que o William usa tá vendo aí? não tinha esse botão você tem que fazer manualmente né? escrevendo um a um então ó voltando aqui ó e pra cá ele inclusive já traz as velocidades que você você botou lá lembra que eu perguntei aquele negócio? bota o upload download você botou lá no HTB? então ele já trouxe pra cá aí agora o que que você vai fazer? você vai apertar o botão de instalar bust limit apenas pros planos que você quiser se quer pros três a gente aperta pros três então ó aqui saca só aqui ó aperta aqui ele criou o bust pra primeiro aperta aqui ele criou o bust pra o segundo e aqui criou o bust limite dos três se você quiser alterar alguma coisa você pode alterar aqui tá aqui ele mostra aqui o bust limite por exemplo pra o plano vamos lá vamos dar uma analisada aqui plano de 10 megas que é o segundo deixa eu ver o que que ele vai fazer aqui ó pronto o plano de 10 megas ele vai dar 15 megas por 30 segundos e ele dá oi? e ele dá oi? dá ele vai dar é isso que atrai o cliente é isso que faz 30 segundos pra gente não faz nem nem cosquinha entendeu? e o cliente fica feliz da vida então isso é uma coisa que ajuda muito a gente entendeu? então são ferramentas importantes feito isso feito isso marcou ali aquela opção de bust limite você vai voltar aqui e vai voltar pra lá pra gente continuar o processo tá? lembrando um detalhe já fizemos aqui o que? o botão 2 separar grupos tá certo? vamos agora dar uma olhada aqui antes de fazer o botão 3 de organizar os grupos do htb vamos dar uma olhada como é que ficou o consumo da tua banda tá? tem um detalhe aqui importantíssimo aqui que eu gosto sempre de fazer eu vou até deixar pra tu nessa planilha aqui é o seguinte eu gosto de somar o link aqui então vamos lá soma e R3 sei lá até R2000 se tiver 2000 planos pronto ele tá somando pra você 75 MB tá vendo? e é a soma disso aqui tudo o que você precisa pra esses clientes que você tem hoje entendeu? 30 mais 35 65 mais 10 75 então vamos lá vou dar um exemplo aqui pra tu ver ó você tem quantidade de clientes 15 tá? ele vai montar um grupo de 10 e um grupo de 5 como você tem 15 clientes eu não faria um grupo de 10 eu faria um grupo de 8 porque eu faria um grupo é porque um grupo de 8 o que que acontece eu vou criar dois grupos parecidos sacou a primeira dica aí então você porque assim você vai pegar a primeira você vai pegar um grupo grande cheio e botar um grupo pequenininho quando você bota 8 você faz dois grupos de 8 dá 16 como você tem 15 vai ficar dois grupos mais ou menos do mesmo tamanho essa é a primeira dica que eu tô te dando e aí como eu baixei pra 8 clientes por grupo eu não preciso deixar 5 garantido eu posso garantir 4 ou 4 ou 3 entendeu agora? eu posso garantir 4 é você pode deixar 4 3 já já a gente vai ver isso eu vou te explicar que isso pode isso pode até melhorar mais entendeu? lembrando um detalhe como eu mexi aqui perceba que o link geral já mudou pra 69 mega tá? aqui eu tenho 9 clientes com 10 por grupo tá bom por quê? eu vou montar apenas um grupo a mesma coisa aqui eu vou montar apenas um grupo tá tranquilo entendeu? agora vem a questão da garantia vamos lá se acontecer num grupo de 8 8 clientes seu 4 deles usarem simultaneamente que é muito raro acontecer isso a gente sabe disso mas se acontecer pelo menos cada um deles vão ter 3 megas lembrando lembrando que esse grupo é um grupo de 5 5 megas então ele vai ter 3 então ele vai ter 3 exatamente exatamente então tá tranquilo outro motivo que você pode apertar se você quiser mais na frente se você perceber que ainda dá porque quer apertar mais dá pra apertar mais entendeu? se quiser soltar mais dá pra soltar mais quando eu falo soltar é ah eu não quero dar 70 eu quero dar 80 aí ele vai ter 4 e aí você vai consumir 77 entendeu? eu vou colocar 50% 50 é você com 70 já suporta né mas queremos deixar os 50 ó se 4 usarem do grupo de cada grupo tá não é 4 do geral não é 4 de cada grupo então como são 2 grupos a gente tá falando em 8 pessoas né então se 8 clientes usarem cada um vai ter 2 megas de 5 aí você que sabe vai apertar demais não vai você que sabe tá vai ter que dar uma apertadinha ah então vamos dar vamos dar uma chegada aqui eu pensei que o link era de 100 não mas eu acho que com 50 tá bom tá bom demais é um outro link que é importante pra ter redundância fazer uma redundância quando cair um outro assume entendeu? é muito legal não tem que colocar mais clientes aí essa é como diz a história é a regra número 1 né colocar mais clientes mas aí também tem que ter um link porque se um cair o outro vai segurar lá então vamos colocar esse negócio pra 50 então né é assim que você tava fazendo? então aí esse de se quiser mexer pode ficar à vontade você já tá e outra esse valor aí de 51 que eu tô que tá aparecendo na planilha é um valor como é que eu posso dizer assim é o limite máximo de todo mundo que tá ali no grupo consumindo o 51 que ele tá dizendo é o seguinte ó se todo mundo resolver consumir naquele exato momento você vai chegar a 51 que é uma coisa que nunca aconteceu no meu provedor e nunca vai acontecer é muito difícil todo mundo de todos os grupos consumir ao mesmo tempo sacou? é isso que eu tô dizendo aquele valor ali é uma referência mas a gente eu nunca vi provedor nenhum do curso e eu também nunca aconteceu de todo mundo mesmo na quarentena nessa quarentena 2020 que teve eu também não topei desse jeito não entendeu? porque aquela coisa como a HTB trabalha segundo a segundo naquele momento ele pode ter muito jeito usando naquele segundo seguinte já não tem mais tanta gente e a outra pessoa já parou então é muito raro acontecer não é toda hora entendeu? então o ideal é o que? por exemplo vou te dar uma outra dica importantíssima pega essa aí quanto maior o teu link menor a garantia dos planos tá? então vamos lá então feito isso o que que acontece agora? agora a gente vai organizar fazer a terceira opção que é organizar os grupos e assim ó William fica tranquilo ah eu mexi nisso aí vou organizar o grupo nunca mais eu vou tocar nisso não você pode mexer nessa garantia quantas vezes quiser e quantas vezes você quiser você aperta esse botãozinho laranja aí e envia pra lá com atualização nova você tá entendendo? essa que é a vantagem da planilha você pode tá mexendo do jeito que você quiser refazer tudo de novo que ela vai fazer tudo de novo do jeito que você quer depois que tiver otimizado tiver organizado tudinho ela vai fazendo você vai salvando lá e não derruba cliente tá bom? fica tranquilo que não derruba cliente nenhum a gente não vai derrubar ninguém tá certo? pronto feito isso o que que vai acontecer agora? eu vou apertar o terceiro botão lá pra gente ver isso aqui montar os grupos que é esse grupo aqui organizar grupos ele organizou os grupos lembra que eu te falei que a gente montou o grupo de foi o de 5 que a gente montou? foi foi né? então vamos dar uma olhada aqui como é que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá vendo? e o de baixo vai ter 7 porque tem 15 clientes então aqui deveria ter 7 mas pelo menos estão mais próximos do outro a quantidade entendeu? e perceba a gente montou 8 a gente montou 8 no de cima mas embaixo a gente botou 10 não tem problema nenhum entendeu? vamos lá então vamos lá feito isso agora o que que falta fazer agora? agora falta mandar pra Microtik detalhe que eu vou fazer sempre que eu crio uma planilha nova um HTB novo eu não envio o HTB apagando o que tem lá eu envio sem apagar as regras que estão lá na Microtik entendeu o que eu falei? ou seja quando eu enviar pra cá vou fechar isso aqui que eu não preciso mais disso eu não vou apagar essas regras que estão aqui ó por que eu não vou apagar? porque eu quero ver se ele tá mandando corretamente se bem que você já tem aí os grupos deixa eu ver uma coisa aqui você já tem aqui os grupos montados pra pra HTB então não vai mudar muita coisa não eu acho melhor até apagar isso aqui eu vou mandar apagar eu vou mandar apagar então vamos lá bom eu vou mandar enviar o grupo aqui ó tá? antes de enviar o grupo eu queria vir aqui ó em interface preste atenção que eu vou dizer que é uma resposta responder uma pergunta sua já interface link seu consumo hoje é isso e eu acho que tu não tá nem na hora de pico 43 MB ele tá sem controle então o que a gente vai fazer agora a gente vai enviar pra lá pra dar controle essa galera aí então a gente vem aqui ó enviar grupo ele quer saber se pode apagar o que tá lá na microtech lá na Kiwi né eu digo sim e vamos ver se ela vai fazer isso lá vamos fechar aqui depois a gente olha isso de novo vem aqui na Kiwi vamos ver se ela vai começar ó lá começou a nascer o menino já começou a nascer ó lá tá vindo tá vindo grupo 1 do plano de 5 MB ó Ana Rogério já tá amarrada ali ó já tá preso é já tá preso já segurou ó lá o grupo 3 grupo 4 finalizou aqui vamos ver aqui embaixo ó lá todo mundo aqui dentro fim do processo vamos olhar lá como é que tá a situação tudo certo? e aí como é que tá agora? com um detalhe importante que eu queria que você preste atenção na planilha vou dar dois cliques em cima de Ed Leus aqui ó vou vir em geral e ela já está com o Bust Limite aplicado tá a mesma coisa no outro grupo aqui é o plano de 5 vamos pro plano de 10 ela também já está com o Bust Limite ativado o plano de 3 ela também aqui também já está com o Bust Limite ativado então todos os clientes já estão vindo dentro dos grupos e já estão com o Bust Limite ativado tá vamos dar uma olhada aqui agora deixa eu trabalhar um pouquinho aí que agora vai vir a cereja do bolo já já então fecha aqui vamos vir em interface já caiu pra 10 megas 11 megas tá vendo? 20 pra quem tava dando uns 40 né sem controle 43 então ó lá 9, 13 já deu uma queda boa então vamos lá vamos andar aqui tá tudo certo feito isso já mandou pra lá você tá analisando daqui a mais ou menos deixa eu voltar aqui voltar daqui a mais ou menos 24 horas eu vou te pedir pra tu fazer uma coisa o que é que eu vou te pedir pra tu fazer tu vai vir eu vou fazer agora com você mas aí tu vai continuar fazendo na planilha tá você vai vir em otimizar htb que é uma próxima pergunta lá que eu vou responder agora que ela não tava indo né é vamos ver aqui o que vai vamos ver se ela vai travar essa danada então antes disso eu queria te mostrar isso aqui ó vamos voltar lá e implantar htb aqui em upload download tá zerado tá vendo? então essa coluna aqui tá zerada tá zerada então vamos voltar lá o que é que você vai fazer? você vai vir aqui em otimizar htb vai buscar a sua micro tick e vai importar o consumo desses clientes que estão lá importação então o que é que ela fez? ela trouxe todo o consumo do cliente tá aqui ó de upload e de download pra que você possa fazer a sua otimização vou dar um exemplo aqui agora eu tenho aqui nesse grupo de 5 megas eu tenho um cliente que consome muito tá vendo aqui ó ele já nesse tempinho que a gente criou esse htb o cliente esse casa bio aqui já consumiu 31 megas que é você né pronto e aqui no de cima a gente tem o que eu queria que tu prestasse atenção é que a gente tem um desbalanceamento dos grupos por que tá desbalanceado? é aí que é a inteligência do htb por que tá desbalanceado? veja que também tem dois esse aqui não é você jossi 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 não sei e esse ana rogerio também não é mas veja que tem dois clientes aqui que consomem muito no mesmo grupo então se você voltar aqui e ficar parado olhando pro primeiro grupo aqui você vai ver que esse tá e esse jossi aqui vão tá sempre amarelo e vermelho daqui a pouco eles vão tá amarelo e vermelho porque eles consomem muito isso olha lá ela amarelinha entendeu? então o que que acontece como eles estão muito fortes aqui olha lá ficou vermelhinho tá vendo? então a planilha tá te mostrando assim veja esses dados que tem aqui hoje viu William não são dados precisos porque a gente implantou esse htb faz menos de um minuto você tem que esperar passar um tempo ele pegar os dados por completo em um dia inteiro aí ele vai te dizer ó esse cara aqui essa Ana aqui consome muito e fulaninho aqui consome muito tá no mesmo grupo separa eles entendeu? e aí como é que tu separa eu vou simular aqui então esse jossi aqui ó é uma pessoa que consome muito e essa Ana também é uma pessoa que consome muito e tá no mesmo grupo e a gente não tem nesse grupo de baixo quem consome muito a não ser você que aí tem controle né? tem como controlar eu quero tirar esse jossi daqui que consome muito e jogar no grupo de baixo pra equilibrar deixar um que consome muito num grupo e um consome muito no outro então eu vou trocar aqui deve ser isso 164 eu tenho que trocar vamos lá só pra não perder o embalo aqui 13 não é isso? eu tenho que trocar o 13 por quem? vamos lá pelo 8 né? a Edileuza a pauta da Edileuza que eu mexi errado né? não é isso? a Edileuza que tá embaixo pronto agora sim botei a Edileuza onde era pra estar aqui em cima e troquei o mel botei o mel aqui embaixo e deixei a Dulce aqui também mas aí o que eu queria que tu visse também então trocou mel e trocou Dulce trocou também a Edileuza de grupo então o que a gente precisa fazer? lembra lá eles não foram trocados não é verdade? ela tá aqui ainda no grupo 2 ah Roberto e agora? o que eu faço? vou ter que apagar tudinho? não você vai vir aqui exatamente o cliente não tá nem sabendo e você só tem um detalhe quando eu enviar novamente aqui o que que vai acontecer? todos os dados vai apagar tudo e vai apagar todos os dados que você tem de otimização vai começar do zero de novo ah entendeu agora? entendeu? além disso se você quiser saber quanto tá sendo consumido por grupo pega essa dica aí quanto tá sendo consumido por grupo deixa ele terminar aí que eu vou te mostrar isso mas você tem como ver já na microteca eu vou mostrar isso deixa eu terminar aí fim do processo aí aqui ó veja que a Dulce agora tá no grupo 1 e agora a Mel tá no grupo 2 do mesmo jeito com a com o Bust Limit do mesmo jeito você só otimizou veja que agora dentro desse grupo 1 por enquanto só tem a Ana consumindo muito e aqui só tem provavelmente você que não consome nem muito tá vendo? a gente não chega nem a 5 MB nessa transmissão aqui embaixo tem que ficar ligado que tem dois consumidores fortes fica ligado nisso se for preciso cria um novo grupo e separa bota um se for preciso tá? só se for preciso mas se não deixa tranquilo entendeu? mas aí tem um outro detalhe aqui ó se você quiser analisar o grupo você vem aqui ó vou te mostrar uma coisa aqui que é legal tá vendo aqui ó isso aqui a planilha mandou pra cá que é pra criar gráficos de todos os grupos que você tem e como é que eu vejo esse gráfico Roberto? você vai vir aqui ó IP service e ativa essa opção aqui ó aí como é que você vai fazer? você vai abrir o navegador preste atenção preste atenção abre só perreio não 192 168 88 11 que é o IP da microtec não é isso? ó lá você vai vir aqui ó gráficos tá? você vai vir aqui em gráficos olha os quatro aqui ó aí você clica aqui ó ele vai te mostrar como é que tá o consumo daquele grupo tá vendo? tô vendo ó lá ó o máximo que ele já atingiu o grupo até agora né? que a gente acabou de criar o grupo ó lá ó tá vendo? então aqui é o dia aqui é a semana aqui é o mês e aqui é o ano então ele vai ficar salvando pra você entendeu? olha tá topando não tá então se teu grupo é de 3 megas mais lembrando um detalhe tá? o teu grupo ele é cadê? 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 ele é 10 por 10 aqui ó tá vendo? o grupo de 3 megas o grupo é 10 megas né? pra dar todo mundo dentro e ele não topa olha o 10 megas aqui ó analisando o gráfico ele não tá topando ó e veja que é é alguns segundos ó ele volta tá vendo? quando a gente quando a gente veja aqui foi a primeira otimização sem a Dulce e com o Mel e com aquele outro agora ele já tá começando a mudar tá vendo? deixa eu pegar o grupo dele aqui de 5 megas ó lá ó olha quanto ficava antes do antes da de mexer com o Mel de mexer com o Joss né? ficou a Dulce ó ó pra quanto foi entendeu que cada otimização cada otimização melhora? essa diferençazinha daqui de cima tá vendo meu mouse não tá? tô essa diferençazinha daqui de cima pra aqui sabe como é que eu dou o nome disso? lucro entendeu? é o lucro do cara porque se o link baixa é o lucro do cara que tá aparecendo entendeu? então faz isso que é legal agora não deixa essa porta ativada direto tá? só ativa ela quando precisar cuidado pra não mexer nessa porta aqui que aqui é o inbox beleza? pronto entendeu? ó lá ó fim da importação ele já tem um consumo alto aqui a Ana você também já tem mas perceba que os outros ó olha olha quem tá subindo aí ó quem é esse aqui? é o Mike tá vendo? ó ele já não tem mais foi esse Mike que tinha que dar o upload alto ele agora já não tem mais então ele tava enviando algum vídeo era algum jogo alguma coisa ele agora baixou pra um tá dentro da normalidade entendeu? obrigado pela atenção né eu nunca vi alguém com tanto conhecimento que eu sou um e é isso de ficar todo esse tempo que você ficou me ajudou ninguém faria e se faria eu ia cobrar uma pessoa é um cara que dá atenção que qualquer pessoa que não sabe nada consegue acelir é um bom pra você é muito bom ah cara obrigado cara obrigado por tudo aí pelas suas palavras bom final de semana e Deus abençoe aí você e seu provedor e sua família tá certo? amém amém cara vou lá até logo cara abraço tchau 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 tchau